Fiz e expliquei o treino que os atores do filme 300 fizeram Fala galera, eu sou o Dredd, ajudo você a construir um corpo atlético e uma mente resiliente Treinando em até 45 minutos por dia, sem independente de academias E eu vou falar sobre o treino, a preparação que os atores que gravaram o filme 300 fizeram Bom, primeiro, foi feita uma preparação para que atores, pessoas comuns, construírem um corpo atlético e resiliente Para simular e encenar verdadeiros guerreiros Bom, por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu tenho uma relação direta com guerreiros, eu sempre gostei de histórias de luta de guerreiros Eu tenho o Dredd por conta disso Eu tenho a tatuagem do Rei Leônidas do Trezento Então eu tenho uma relação especial com esse filme E existem várias coisas por trás disso Existe uma simbologia da gente desenvolver essa capacidade aguerrida de energia, de força Para vencer a vida e para viver Existe também a energia desenvolver essa capacidade de lidar com os desafios E também tem esse aspecto da condição física Que essas duas coisas são importantes igualmente para os atores conseguirem gravar E o que eu vou compartilhar aqui com vocês? Eu vou fazer o treino que os atores fizeram E vou falar um pouco sobre a estrutura do treino Para que esse tipo de treino serve e como você pode fazer também Fechou? Então bora! O ex-alpinista e treinador de vários atores de Hollywood Mark Twyce ajudou vários atores como no filme do Super-Homem, do Batman, do Aquaman e do filme Trezentos Ele criou uma preparação para que os atores construíssem uma estrutura muscular Com mais músculos e com menos gordura Só que além disso, eles precisavam que o treino fizesse mais duas coisas por ele Que é desenvolver essa mentalidade e resiliência de um guerreiro Capaz de enfrentar desafios e pronto para qualquer coisa, a qualquer momento E também o condicionamento físico para lutar, para correr, para se deslocar Então o treino precisava ser amplo, geral e inclusivo Para ter uma estética desenvolvida, pouca gordura, muito músculo Mas também uma condição física e mental para trazer mais realidade ao filme Foi por isso que ele desenhou o Trezentos, que é o nome do treino Que é o treino teste, que ele iniciava com os atores E também ele fazia esse treino de forma periódica Para testar a resiliência mental dos atores e também o nível de condicionamento físico E eu vou explicar o treino agora para você Bom, no que esse treino ajuda? Lembra que a necessidade dos atores do filme Trezentos é ter um corpo estético Baixo percentual de gordura e músculos definidos Com o desenvolvimento do condicionamento físico Que é conseguir saltar, correr, lutar e ter uma construção de resiliência mental Para simular cada vez mais próximo a vida de um guerreiro Então esse exercício, ele entrega tudo isso Ele é desafiador do ponto de vista mental Porque é um volume muito grande de repetição Feito em alta intensidade Então a gente tem ali um desgaste mental Que precisa ter um controle para lidar com toda essa diversidade E um cansaço de fadiga e não parar o treino Então essa construção de resiliência existe Ele também desenvolve o potencial atlético O que é? São movimentos de agachar, levantar, empurrar e puxar Que vai melhorar o seu gesto esportivo e corporal Para qualquer tarefa física que você queira fazer E vai desenvolver um alto gasto calórico E pelo fato dos músculos ficarem muito tempo sob tensão Vai gerar uma hipertrofia Que é o aumento de massa muscular Então se você quer construir um corpo atlético Que é uma capacidade de executar os movimentos Qualquer tipo de tarefa física E você quer uma estética desenvolvida Baixo percentual de gordura e construção de músculo Esse treino vai te ajudar 25 barras 50 deadlifts I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please lord give me a sign A sign SPARTAN! I wanna be the greatest Everybody on the face And I look around I feel like everybody is the fakers I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the bank Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waitin' For my day when I'm playin' Sold out shows for a thousand faces Hey! Give me that crown Get in my way in to be put down It ain't your place I'll get this my town If I want that shit Then I'll get it right now I'm losing it The news it fits I'm losing shit If you choose to live I choose to dip You choose to fight 50 box jump Que eu salto na caixa I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign 50 limpadores My mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Sparta Yeah There's no mercy in this world Just hunger, thirsty persons In different versions Each do what they dash Your worsens Why? Pull back to 50 clean e press Com querobel Ou com dumbbell E finaliza com 25 barras totalizando 300 repetições Cara, eu falei pra vocês que eu quis gravar esse vídeo há muito tempo porque eu gosto muito do 300 Eu já assisti esse filme várias vezes, eu já li o quadrinhos É, o Leônidas, né, eu li o livro baseado na história, né, de um autor incrível chamado Steve Pressfield que ele traz um historiador pra esmiuçar mesmo a história do 300 e tirar um pouco dessa ideia romântica que o filme traz, né, e a realidade e o Rei Leônidas principalmente, né, pra mim é um exemplo de liderança. Esse é um dos motivos que eu tenho ele tatuado aqui e eu tenho esse aspecto, né, desse lado guerreiro bem aflorado, tanto no meu método de treino quanto na minha forma de pensar e me comportar. É, existe uma semelhança direta muito próxima com esse tipo de treino e com o treino que a gente fala do método corpo atlamental, que é o meu método de treino, que é o método pra ajudar você a construir esse corpo atlético e uma mente resiliente. Primeiro, a gente usa o treino de alta intensidade completamente variado, que é o formato desse treino. Segundo, o que eu entrego pros meus alunos é justamente um corpo atlético, que é uma estética muito bem desenvolvida, percentual de gordura mais baixo, músculos mais fortes e mais aparentes, mas também uma capacidade de você executar qualquer tarefa física que você quiser. Então, se além desse treino, você curtiu ele, mas você quer continuar treinando dessa forma, aumentando a queima de gordura, construindo músculos, melhorando a sua condição física e fortalecendo a sua mente para enfrentar os desafios de uma maneira mais inteira, sem efeitos colaterais, você é o meu convidado para experimentar uma aula totalmente gratuita no método corpo atlamental. É só você clicar no link do WhatsApp, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e você pode falar direto comigo e agendar a sua aula experimental. Bom, Dred, eu curti muito esse treino, eu quero ter um corpo mais atlético, uma mente mais resiliente, eu quero melhorar minha posição física, eu quero chegar no nível de massa muscular e percentual de gordura, igual os atores quando gravaram o filme. Só que tem um problema, eu estou começando agora, ou eu ainda não dou conta de fazer esses exercícios nessa intensidade, com essa quantidade de repetição. Como é que eu faço? Eu não faço? Bom, eu vou ajudar você agora. Se você está começando, ou se você acha que não dá conta de fazer esse treino na íntegra, como que você pode substituir alguns exercícios e você pode adaptar? Vamos começar pela intensidade. Se você está começando, ou se você acha que não dá conta, um bom início é você cortar as repetições pela metade. E aí o treino de 300 repetições, no seu caso, vai ser um treino de 150 repetições. A gente cortando as repetições pela metade, a gente vai diminuir consideravelmente a intensidade. Bom, outros exercícios que talvez você possa encontrar problema. A barra na força, que é o primeiro e último exercício. Se você não faz barra ainda, você pode substituir qualquer remada, como por exemplo, uma remada com peso. Ó, inclina e segura o objeto um peso para fazer uma remada. Qualquer exercício de puxada vai te ajudar a desenvolver essa força de puxar para chegar em algum momento a fazer a barra na força. Um outro movimento, ó, eu vou pegar a caixa que eu estou sentado aqui, que é o salto na caixa. Ou seja, você pode substituir por subir ao invés de pular, isso vai diminuir a intensidade e vai fazer com que você consiga encaixar. Se tiver algum outro exercício que você encontra dificuldade e você quiser me ajuda, você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, que eu vou ajudar você também, tá bom? Bom, e para encerrar esse vídeo, eu quero compartilhar uma fala do Rei Leonidas conversando com os líderes das trocas do Trezento, quando eles estavam indo para a batalha. Ele falou assim, deixem que os seus homens descansem e afiem as suas lanças, os seus laços. Um homem que afia o seu aço, afia também a sua coragem. O que ele quer dizer com isso? Um homem que se prepara para uma batalha, para uma luta, para um desafio, ele não está se preparando só fisicamente. Ele está desenvolvendo também a consciência e a coragem de que ele dá conta de fazer isso. E aí que entra o treino. Um homem que afia o seu aço, ou seja, que treina diariamente, ele vai confiar mais na capacidade física, na capacidade dele de transpor desafio e na capacidade dele de lidar com desafio e com desconforto. Faz sentido para você? Estou aqui mais uma vez para te convidar para vir fazer uma aula experimental comigo, fechou? Clica aqui no link em uma aula totalmente gratuita e eu espero você do lado de dentro do Método do Corpo Atamental. A vida é um treino. Tamo junto!